Olá pessoal, bom dia! Dando início então a nossa unidade 4. Agora nós vamos falar sobre o processo de pesquisa, certo? Então vamos lá, seguindo a nossa caminhada aqui, rumo à elaboração do nosso projeto de pesquisa. Pessoal, deixa eu aproveitar, antes da gente iniciar, tirar aqui algumas dúvidas, né? Eu tenho recebido algumas perguntas no chat referente à questão do projeto de pesquisa, né? Algumas pessoas estão me perguntando assim, ah professor, mas esse projeto, o que a gente está desenvolvendo, essas atividades, elas são para o projeto de pesquisa ou são para a elaboração do TCC? Pessoal, vocês estão sendo preparados para a elaboração do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa vai ser a base, né? Para a elaboração do TCC de vocês, certo? Então, com esse trabalho, vocês vão poder desenvolver o artigo de vocês, certo? Trabalhar essa questão da pesquisa e vão... a partir dessas informações vai ser mais fácil a elaboração dos artigos científicos. Então, o TCC de vocês é um artigo científico. Nessa unidade vai estar disponibilizado para vocês o projeto de pesquisa pesquisa e o projeto de pesquisa editável, ok? Já com algumas informações que eu já passei anteriormente para vocês, para vocês começarem a elaborar o projeto de pesquisa, certo? Aproveitando aqui para dar uns informes, nós temos aqui no dia 19 do 6, nós vamos ter uma live, né? Com a professora Margareth Seixas, tá bom? Não perca essa live, por favor. 19 do 6, às 2 horas da tarde, vai ser num sábado. Será muito importante a presença de todos vocês, certo? E se não me engano, dia 26, no outro sábado, nós teremos uma outra live sobre metodologia da pesquisa. Esse da professora Margareth será sobre referências e citações. Então, para quem tiver dúvida sobre algumas coisas ainda sobre formatação, citação e algumas outras informações para a elaboração do projeto de pesquisa de vocês. Tirem essas dúvidas, aproveitem para tirar essas dúvidas nessas lives, tá bom? Agora, sábado, tá? Dia... Vamos ver aqui rapidinho. Dia 19 do 6, às 2 horas da tarde, e vai ter uma outra também sobre metodologia da pesquisa, dia 26, ok? Então, vamos lá? Vamos iniciar nossa aula de hoje? Perfeito. Então, lembrando para vocês, mais uma vez, é nosso curso, né? De metodologia da pesquisa. Seguimos agora para a unidade 4, o processo de pesquisa. Bom, o objetivo específico de aprendizagem, pessoal. Ao finalizar essa unidade, você vai ser capaz de, primeiro, conhecer as principais etapas e fases do processo de pesquisa. Segundo, delimitar o problema e o objetivo de pesquisa. E, por fim, o mais importante de tudo, redigir um projeto de pesquisa, ok? Então, pessoal, vamos lá. Nessa unidade, nós vamos nos ater mais especificamente sobre o projeto de pesquisa, que é o coração do curso. É conhecer suas principais etapas, destacando-se entre elas a delimitação do problema, dos objetivos da pesquisa. etapa que vai determinar o grau de amplitude e de profundidade do estudo. Por isso, será considerado de extrema importância nesse aprendizado, ok? O nosso objetivo, ao final dessa unidade, é que você seja capaz de redigir um projeto de pesquisa. Preparado, pessoal? Então, vamos lá! Para quem já assistiu o filme Indiana Jones, né? Aqui, eu botei aqui essa imagem, mas qual a proposta disso aqui? É para enxergar vocês ao fato de que, quando você inicia o processo de pesquisa, né? Alguns autores, como o Minayo, né? Eles denominam que é uma fase exploratória, ok? Mas, apesar dessa fase ser chamada de exploratório, como foi apresentado lá na unidade 3, né? Em tipos de pesquisa que nós vimos, ela mantém certa semelhança, pois a fase exploratória, ela pressupõe uma sequência de etapas com o objetivo de aprofundar a compreensão preeminar do objeto estudado, beleza? Então, estamos entrando agora numa fase exploratória, que é a fase da preparação da pesquisa. Então, o Minayo, ele elenca as seguintes etapas da fase exploratória de pesquisa. Primeiro, a escolha do tópico de pesquisa, vocês já fizeram isso lá atrás. A delimitação do problema, vocês também já fizeram isso. A definição do objetivo dos objetos, ok? A construção do marco teórico conceitual. A escolha dos instrumentos de coleta de dados. E a exploração de campo, ou o campo, nesse caso aqui, a gente não está falando de exploração de campo físico, a gente está falando de campo empírico, beleza? Bom, para dar início à pesquisa, a gente deve fazer algumas perguntas, ok? Essas perguntas, elas são fundamentais para poder nos dar um norte, nos dar um foco, e nos orientar no sentido de seguir com o projeto de pesquisa. Então, primeira pergunta, eu sempre faço essas perguntas com meus orientandos. O que pesquisar? Quando eu falo, quando você faz essa pergunta, o que pesquisar, você está vendo o tema e o problema de pesquisa. O que pesquisar? Ah, eu quero pesquisar sobre a questão da Covid no Brasil. Olha que legal. Ok. E qual é o problema? Você tem que identificar um problema. É alguma coisa a ver com a distribuição das vacinas? O problema seria como é que está a questão do custo das atividades nesta área? Enfim, você tem que... Quando você vai perguntar o que pesquisar, você tem que definir o tema e o problema de pesquisa. Por que pesquisar? É a justificativa. Qual é a razão de você fazer essa pesquisa? Por que é importante pesquisar sobre a Covid agora? Eu acho muito importante. Mas você tem que justificar. Você tem que dizer. Esse trabalho se justifica por causa disso. Este estudo é importante por causa disso. Devando em consideração o panorama atual, este estudo se demonstra de grande importância para isso, isso, isso e isso. A justificativa é você que faz. Você tem que justificar por que da pesquisa. Ok? Terceira pergunta. Para que pesquisar? Quando você pergunta para que pesquisar, é o objetivo geral específico, pessoal. Qual o objetivo geral dessa pesquisa? O objetivo geral dessa pesquisa é analisar, identificar. Aí vem aqueles verbos. Analisar, identificar, quantificar, mensurar. Enfim. Como pesquisar? É a quarta pesquisa. O como é a metodologia. Como é que você vai fazer essa pesquisa? De que forma? Essa tua pesquisa vai ser uma pesquisa experimental, uma pesquisa documental, uma revisão da literatura, uma análise conceitual, um estudo de caso. É você que vai definir. O método é você que define. Como é que você vai fazer. Ok? Quando pesquisar? É o cronograma. Qual é o tempo que você vai levar para fazer essa pesquisa? É um mês? Dois meses? Seis meses? Um ano? Dois anos? Ok? Com que recurso? É o orçamento. Em geral, os projetos de pesquisa, eles vêm com orçamento. O que você vai gastar nessa pesquisa? Ah, eu vou precisar de uma resma de papel A4. Eu vou precisar de um computador. Eu vou precisar de um celular. Para mim bater foto. Eu vou precisar de uma câmera filmadora. Eu vou precisar de lápis, borracha, caneta, post-it. Eu não sei. Você que vai definir isso no orçamento. Tudo que você vai precisar para ir. É no orçamento que você define também passagens, diárias, gasto com gasolina, com combustível. Enfim, dependendo da pesquisa que você vai fazer, você vai determinar o orçamento. Ok? E por fim, a sétima e última pergunta é pesquisando o porquê. Ok? Aí você tem que ver o referencial teórico e as referências. Tipo, quem já fez uma pesquisa como essa? Quem já trabalhou com isso? Quem são as pessoas que estudam esse tema? Ok? Quais são as referências que temos aí no meio acadêmico sobre esse tema? Tudo isso aí é você que tem que definir. Ok? Então, tudo isso faz parte da preparação da pesquisa. Ok. Aqui uma informação importante. Sobre o projeto de pesquisa. Primeiro, o que é o projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa, para alguns autores, como Alves Masotti, diz o seguinte, que a materialização dessa sequência de etapas da fase exploratória resulta na elaboração do projeto de pesquisa. Um documento escrito que irá descrever o roteiro de pesquisa. O plano de trabalho da pesquisa a ser seguido e implementado pelo pesquisador. Ok? Os autores também dizem o seguinte, um projeto de pesquisa consiste basicamente em um plano. Ok? Um plano documentado aqui, escrito, as etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, vou fazer isso, vou fazer aquilo e assim por diante, para uma investigação sistemática que busca uma melhor compreensão de um dado problema. É um guia, uma orientação que indica onde o pesquisador quer chegar e os caminhos que ele pretende tomar. Vem aqui comigo. Ó pessoal, o projeto de pesquisa, ele é como se fosse uma bolsa, como se fosse um mapa, onde você vai dizer aonde você está e aonde você quer chegar, ok? Então você tem que seguir esses caminhos, você vai mostrar ali as etapas que você vai seguir. Então o projeto de pesquisa é para o público que vai avaliar esse trabalho, saber o que você quer pesquisar, por que você quer pesquisar, para onde você quer ir com essa pesquisa, quais são os instrumentos que você vai utilizar para poder alcançar os caminhos que você traçou nesse projeto. Então o projeto de pesquisa é isso, ele é um planejamento, é uma forma da gente planejar. Quando nós vamos dar, quando a gente vai lecionar, a gente vai ministrar uma aula, a gente faz algo chamado plano de ensino. O que é o plano de ensino? No plano de ensino vem todas as informações, que hora vai começar a aula, qual é a disciplina, quais são os materiais que nós vamos utilizar, quais são as referências, qual vai ser o tema que vai ser abordado na sala de aula, entendeu? O resumo dessas aulas, os pontos chaves, então tudo isso vai dentro do planejamento de ensino. A pesquisa é do mesmo jeito. O projeto de pesquisa, ele é um documento que vai dizer o que você quer pesquisar, como você vai começar e como você vai terminar essa pesquisa, ok? Beleza? Ele é um mapa, ele é uma bússola para orientar vocês a desenvolver uma pesquisa de forma científica e de forma bem eficiente. Vamos lá então, seguindo nossa caminhada, vamos aqui agora para as etapas, as fases da pesquisa. Aí nós temos aí, etapa 1, etapa 2, etapa 3, 4, 5, 6, vai até a 7. Então aqui são as 7 fases da pesquisa adaptada do livro, do Kiv e Kopenholtz, 2005, página 242. Então vamos lá, a gente começa primeiro, a pergunta de partida, etapa 2, a exploração, aí tem as leituras e as entrevistas exploratórias. Etapa 3, a problemática, qual o problema de pesquisa, qual é a pergunta da pesquisa. Etapa 4, modelos de análise, quais são os modelos de análise que você vai utilizar. Etapa 5, a coleta de dados, de que forma você vai coletar esses dados. Etapa 6, a análise e a interpretação desses dados, como é que você vai tabular esses dados, vai organizar esses dados. Como é que você vai extrair informação desses dados. Etapa 7, a conclusão, ok? Vamos lá. Etapa 1, a pergunta de partida. A definição da pergunta de partida, pessoal, ela é precedida pela escolha do tópico de pesquisa. Não confundir com o título do trabalho. Muito importante isso aqui, não confundir com o título do trabalho. Algumas pessoas perguntam, pensam que a pergunta de partida é o título, não é. São coisas distintas. O título, ele faz referência ao tema. A pergunta de partida é a problemática, ok? Que você se pretende a estudar. E é do problema de pesquisa que estão condicionados os dois critérios principais. Primeiro, a motivação e o interesse, ok? Segundo, a contribuição para o avanço e aprofundamento do conhecimento científico. Vem aqui para mim. Vamos lá. Olha só. Pessoal, é muito importante essa questão da motivação. Muitas vezes, nós, orientadores, nós falamos com os nossos orientadores assim. Olha, pessoal, façam algo ao qual vocês tenham interesse. Muitas vezes, por exemplo, na live nós tivemos um questionamento. Uma pessoa lá falou, ah, o que a gente está fazendo isso logo agora? Está muito cedo e não sei o que. Porque, pessoal, a gente está preparando vocês para que quando chegue o momento de vocês fazerem um artigo, vocês tenham sucesso, ok? Metodologia da pesquisa, ela é fundamental, ela é importante para que você entenda os caminhos que você tem que percorrer para você alcançar um resultado positivo ao término do seu trabalho, ok? O TCC é a conclusão de toda essa caminhada. A metodologia da pesquisa é a preparação para que lá no final você não tenha surpresas, certo? Então, nós, orientadores, muitas vezes, nós dizemos para os nossos orientadores. Faça aquilo que você tem interesse, para onde você tem vocação, onde você tem chamado. Muitas vezes, a gente diz assim, em geral, né? Eu tinha um orientador que dizia assim para mim, Neula, procura fazer pesquisa em um lugar onde você tem acesso aos dados. Por exemplo, uma vez eu quis fazer, deixa eu contar essa historinha, uma vez eu quis fazer uma pesquisa, né? Sobre as indústrias de biotecnologia no Amazonas. Aí, meu orientador olhou para a minha cara e ele disse assim, Neula, tem dados? Tem informação? Onde foi eu conseguir? E eu teimando com ele. Não, professor, vou conseguir, você vai ver só e tal. Rapaz, aí foi uma tristeza, olha. Porque só tinha uma empresa de biotecnologia, era uma empresa de primeiro pequeno porte e ela estava incubada lá no CID, lá no Sofrando. Como é que eu vou trabalhar só uma empresa? E eu queria fazer, e eu pensando que tinha umas 20, umas 30 empresas, só tinha uma de pequeno porte. Então, assim, eu me sentia assim, envergonhado. Porque eu não tinha dado o suficiente para eu poder trabalhar. Aí ele disse assim, eu te falei, Neula, Neula, tu se deu tão bem na disciplina de economia do meio ambiente. Aproveita essa disciplina, já que tu gostou dela, tenta trabalhar algum tema dentro da tua área. É por isso que nós incentivamos os alunos ao longo da disciplina, ver quais são as disciplinas que vocês têm mais vocação, que vocês se agradaram mais. Porque pode ser que dali saia um tema que seja interessante para vocês. Não adianta você fazer uma coisa, a vez da pessoa dizer assim, professor, o meu oriente me deu uma ideia. Não é assim. A ideia tem que vir de você. Você é o pesquisador. Você tem que dizer o que você quer pesquisar. Por exemplo, no doutorado, ninguém chegou para mim e disse assim, Neula, faz isso aqui. Não. O meu oriente todo disse assim, Neula, dê uma lida na literatura, dê uma olhada nas disciplinas e veja o que você pode contribuir para esse programa. Veja qual é a pesquisa que você acha que é importante para o engrandecimento do curso e para que você possa, que seja execuível para que você possa alcançar o seu título. E aí eu comecei a ler, comecei a pesquisar e vi que faltava uma coisa muito importante, que era a questão da problemática econômica da utilização de insumos da natureza para a produção de produtos e serviços utilizando tecnologia biotecnológica. E aí eu tive um insight. Falei assim, por que eu não vou trabalhar a questão das limitações estruturais na oferta de insumos para a indústria de biotecnologia? Então, veio a ideia. Mas a ideia partiu de mim. Meu orientador só fez dizer, olha, o caminho é esse daqui. Então, como orientadores fazemos, é isso. Nós dizemos o caminho. Vai por aqui. Vai dar certo. Um outro exemplo. Quando eu era estudante no mestrado, eu queria fazer uma coisa mirabolante. Trabalhar a questão da Amazônia, não sei o quê. Aí o meu professor ficou me olhando. E aí ele disse assim, olha, tem um programa lá tão interessante lá na Amazônia, chamado Bolsa Floresta. A gente aqui no Sul, ninguém aqui no Brasil conhece direito isso. E tu mora lá. Seria tão interessante que tu pudesse fazer uma pesquisa sobre isso. Aí eu fiquei pensando que ele falou, pô, ele tem razão. E daí saíram dois artigos publicados em duas revistas com a Lisbê e ainda foi publicado em um congresso nacional. Então, assim, olha a coisa, como a coisa é dinâmica. Ela tem que partir de você. Então, nós entregamos para vocês as ferramentas. O que vocês vão fazer com elas é com vocês. Mas façam aquilo que vocês têm aptidão, aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês têm interesse. E tentem trazer isso para a questão da gestão, da gestão pública e da gestão em saúde. Vamos lá, pessoal. Vamos avançar aí no nosso curso. Então, falando aí mais uma vez a questão da motivação e do interesse. Tem que partir de você. Você, o pesquisador. E a contribuição para o avanço e aprofundamento do conhecimento científico. Muito importante isso. Ok. A segunda etapa, pessoal, é a exploração. É a exploração. Então, vamos lá. Após a formulação provisória, ok, da pergunta de partida, o pesquisador deve iniciar o trabalho de delimitação do objeto do seu estudo, por meio de coleta de informações exploratórias. Como assim? O objetivo nessa fase é subsidiar a escolha do pesquisador, por meio de um contato aprofundado com o conhecimento estabelecido na área do estudo, da sua pesquisa. Então, segundo Kivin e Kopenholtz, esta etapa é composta por duas partes. Primeira parte, leitura preparatória e realização de entrevista exploratória. Vamos falar um pouco sobre cada uma. Antes da gente entrar na parte do documento, deixa eu falar uma coisa importante. Olha, quando o orientador fala para você levantar as referências, material bibliográfico, é para você ler. Ah, o aluno pega o artigo, acha esse artigo tão bonitinho e guarda lá no computador dele. E não lê. Você tem que ler. Porque se você não ler, você não vai entender o que esse pesquisador fez, o que ele trabalhou nessa área, qual é a contribuição dele para o conhecimento. Porque lá na frente tem uma faixa chamada revisão da literatura, que você vai ter que utilizar esses autores. E aí, como é que você vai conversar com os outros autores se você não leu, se você não conhece, se você não tem a menor noção do que aquela pessoa escreveu, o que aquela pessoa pesquisou. Porque a revisão da literatura é uma conversa que você tem com os autores daquela área. Então, você tem que ler. O trabalho de vocês é ler, pessoal. Vocês têm que ler. E não só ler por ler, mas ler e entender. Para que quando vocês possam utilizar o conhecimento desse autor, o resultado que ele alcançou na pesquisa dele no seu trabalho, você tenha base. Mas você só vai saber isso se ler. Ok? Ficou claro, pessoal? A leitura é trabalho de vocês. Ok? O orientador pode até indicar uma ou outra publicação ou referência. Mas é parte de você a questão da leitura. Porque você só vai escrever bem se você ler. Ok? Muito importante isso. Certo? Vamos lá, então. Voltando aqui para a questão das fontes documentais. Então, segundo o Gil, o que diferencia fundamentalmente as fontes primárias das fontes secundárias é análise de dados que incide sobre essas últimas. Ao contrário das fontes primárias, ouviu? Que ainda não sofreram qualquer tipo de análise posterior, desde a sua coleta. Entendido? Segue abaixo alguns exemplos. Vamos lá. Fontes primárias. Dados históricos. Entrevistas. Filmes. Questionários aplicados. Dados, documentos que só você tem. Informações privilegiadas. Levantamento de dados inéditos. Informações inéditas. Ok? Tudo isso aí são dados primários. Ok? Fontes secundárias. Relatórios. Livros. Boletins. Artigos publicados. Ok? A diferença principal, olha só. Deixa eu puxar aqui. Vamos lá. A diferença principal, pessoal, entre fonte primária e fonte secundária, é que fonte primária só você tem. São informações que você tem em primeira mão e ninguém tem. Nós chamamos isso de dados primários. Dados secundários já estão aí disponíveis na internet, nos livros, nos boletins. Enfim, são dados que já foram tratados. Estão organizados em tabelas, em quadros. Ok? São informações que já estão ali disponíveis para você nos livros. Já tem lá o conceito, já tudo bem organizado. Então, essas informações já foram trabalhadas. Tudo que está disponível para seu uso e não tem um tratamento, nós chamamos isso de informações dados secundários. Ok? Tudo que você tem de inédito, que só você tem e que ninguém tem, nós chamamos isso de fontes primárias. Por isso que você vai aplicar um questionário. E quando você aplica o questionário, você está pegando aquelas informações. Ninguém tem a informação daquele entrevistado. Isso é uma fonte primária. Aí você vai lá no site do IBGE, você baixa uma tabela com os números lá da produção agrícola do Brasil no último ano. Aquilo ali já foi tratado, já foi organizado, já foi quantificado. São dados secundários. Então, essa é a diferença entre dados primários e dados secundários. Beleza? Então, vamos avançar. Bom, etapa 3. A problemática. A formulação da problemática ou do problema de pesquisa é uma das fases mais difíceis da pesquisa. Por quê? Por quê? Porque exige muita leitura e reflexão e orientação. Por que a gente considera uma fase difícil? Porque, meu Deus do céu, é uma dificuldade muito grande para o aluno ler. Poxa, é uma maravilha quando você vai orientar um aluno que ele lê, ele conhece. Olha, o professor ouviu um autor que falou assim, assim, assado e tal. E eu achei isso interessante. E eu acho que eu vou colocar esse meu trabalho. Mas, porém, tem um outro autor que ele pensa diferente. Eu disse, eu sabia que o fulano pensasse assim, assim, assado e tal sobre esse tema e tal. Poxa, você vê. Pô, o aluno leu, cara. Que maravilha. Chegou o professor e está escorrendo uma lágrima no olho, assim, no professor da hora. É um negócio desse. Mas, aí, quando o aluno não lê, a gente olha assim, aí. E aí, o que você leu? Ah, eu li esse, esse, esse eu estou. O que esse aqui fala? Não sei. Não leu. Então, mano, fica difícil. Então, vamos lá? Alguns especialistas assinam que uma das atividades mais essenciais para o pesquisador é o processo de problematização da realidade. Pois, exige preparo técnico e atividade sistemática em torno do objeto ou fenômeno pesquisado. Beleza? Objetivos. Os objetivos são muito importantes, pessoal. Os objetivos, eles devem ser redigidos ao final da sessão de introdução do projeto de pesquisa do TCC. Certo? Logo após a pergunta de partida. Você gerou o problema, logo em seguida vem os objetivos. E devem ser utilizar verbos no infinitivo, tais como compreender, analisar, verificar, identificar. Aí vem aqui uma dica extra. Vamos lá? O objetivo se desdobra em dois. Geral, específico. O geral e o específico. Ok? Deu para entender? Geral, amplo, específico, bem menor e tal, bem específico. O que é cada um? O objetivo geral, ele deve fazer referência ao título. Ok? Por que ele deve fazer referência ao título? Porque lá no título você já dá uma ideia geral do que você quer pesquisar. O objetivo geral, ele tem que reafirmar esse título. Se o meu título está lá. Análise do desempenho das indústrias do Polo e do Céu de Manaus. Ok. Aí o objetivo geral, estudar o comportamento, não estudar o desempenho, estudar ou mensurar. Vamos botar aqui. Mensurar o desempenho das indústrias que compõem o Polo Industrial de Manaus no segmento, sei lá, de bebidas, metal mecânico, eletroeletrônico. Então, você decide. Ou então, todas as indústrias. Das indústrias do Polo Industrial. Fica a seu critério. Mas esse objetivo geral, ele está reafirmando o título. Se lá em cima você está dizendo que você quer analisar o desempenho, no objetivo geral você vai ter que falar que quer analisar o desempenho. Lá você vai dizer de forma mais objetiva, né? O que você quer? Que tipo de indústria? Qual período? Beleza? O objetivo específico, pessoal, ele trata dos caminhos que você deve percorrer para atingir o objetivo geral. Tá, beleza. Tu quer analisar o desempenho da indústria, mas tu vai analisar o quê? Aí no objetivo você vai dizer. Mensurar a produção. Quantificar a quantidade de empregos gerados. Verificar o comportamento dos custos dessa indústria. Enfim. Aí você pode identificar lá dois, três, quatro, cinco objetivos. Em geral nós sugerimos que você pelo menos tenha três, três objetivos. Ok? Beleza? Vamos avançar. Vamos para a etapa quatro. O modelo de análise. O modelo de análise aqui descrito é também tratado como um marco teórico. Nós vimos isso lá atrás, ouviu? Ou referencial teórico. Lá no exercício da atividade três eu ensino para vocês a diferença entre revisão da literatura, referencial teórico, marco teórico ou marco conceitual. Ok? Esse marco teórico, ele é a construção de um quadro teórico conceitual. Formado por conceitos e dimensões articuladas entre si. E deverá atuar como uma lente através do qual o pesquisador irá tratar os dados empíricos coletados. Ou seja, o quadro teórico representa o recorde da realidade ou de forma semelhante a perspectiva escolhida para tratar o objetivo de estudo. Ok? Você vai trabalhar uma teoria em marco teórico ou referencial teórico. Beleza? Você vai trabalhar um exemplo. Tem uma teoria aí que eu já trabalhei. A curva de Curson desambiental. Ok? Aí, beleza. É a curva de Curson desambiental. Vou trabalhar isso. Qual é... Quem foi que já trabalhou pesquisas voltadas sobre essa teoria? Para comprovar ou refutar essa teoria? Aí eu vou levantar todos os autores que eu conheço. As principais referências nessa área que trabalharam essa teoria. Beleza? Não tem teoria. Não vou trabalhar teoria. Sei lá. Eu vou trabalhar um estudo de caso. Vou trabalhar uma outra situação. Você faz uma revisão da literatura. Você levanta todos os autores que você conhece. E de preferência, pessoal, isso aqui é muito importante, viu? Quando você for fazer a sua revisão da literatura, procure a literatura mais atual. Não vai chegar aqui com um artigo, um livro lá de 1945. Ou então, 1900... Teve um aluno que eu fui orientar. Ele foi falar sobre a dinâmica da economia, alguma coisa assim. Aí ele foi lá e citou lá o Adam Smith. Falei, pô, meu amigo, você citou o pai da economia moderna, mas o pai da economia moderna tem um século. Será que não tem publicações e trabalhos mais atuais dele, não? Sobre ele? Aí, mano, ficou tudo errado. Enfim, citem publicações mais recentes possíveis. De preferência de 10 anos para cá, ok? Não é que seja uma obrigação, mas é uma recomendação, ok? Uma recomendação. De preferência, de obras que sejam de 10 anos para cá. Porque isso engrandece o seu trabalho, beleza? Muito bem. Então, vamos lá. E, como eu estava falando, ele é um quadro teórico e conceitual. E ele serve como uma lente para o pesquisador. Ou seja, o quadro teórico, ele representa o recorte da realidade ou de forma semelhante à perspectiva escolhida para tratar objeto de estudo. Vamos falar do quadro teórico, então? Então, vamos lá. A fundamentação teórica sobre o tema, ele é um dos pontos centrais da pesquisa. Pois permite construir os fundamentos, os alicerces, que irão sustentar as etapas seguintes da investigação. Então, essa parte da revisão da literatura, ou do referencial teórico, ou do marco conceitual, ou do marco teórico, é o alicerce, pessoal. Se você não tiver isso, a sua pesquisa não avança. É a base. Se você não tem base, se você construir uma casa sem base, o que vai acontecer com a casa? Ela vai cair. Então, a teoria, a revisão da literatura, você levantar os autores que trabalharam sobre aquilo, sobre esse tema que você está pesquisando, é o alicerce que mantém o seu trabalho, vamos dizer assim, na berlinda com os outros estudos. O seu estudo é mais um dos muitos que vai contribuir com aquele tema. Você tem que pensar assim, ok? Ao final da fundamentação teórica realizada por meio de revisão da literatura sobre o tema, o pesquisador deve se empenhar para realizar uma síntese teórica, ao invés de simplesmente repetir sequencialmente trechos dos autores selecionados. Vem pra cá. Deixa eu puxar a orelha de vocês um pouquinho. Muitas vezes, quando a gente vai orientar, o aluno pensa que referência teórica é você sair citando o outro autor da direita. Aí você vai, o orientador vai ler, meu Deus, isso é uma coxa de retalho, não estou entendendo nada. O pessoal tem que ter nexo, tem que ter lógica, é uma conversa. Segundo fulano, segundo fulano de tal, em 2018, a questão da biotecnologia, ela era assim, ela era assada. Beltrano já disse que a biotecnologia contribuiu para a área da ciência humana, desse, desse, desse jeito. Cicrano disse que a contribuição ainda foi maior para a área da questão animal, assim, 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 assada. Porém, contudo, entretanto, fulano de tal, 2020, questiona a questão da dificuldade de se implementar atividades biotecnológicas, principalmente em países em desenvolvimento. Cicrano disse que países em desenvolvimento têm interesse, mas não têm investimento. Por outro lado, Beltrano disse que esses recursos estão disponíveis na Europa e nos Estados Unidos. Olha como você faz uma conversa, você vai encandeando o bate-papo, a conversa, você está fazendo os autores conversarem entre si. autores que pesquisaram o mesmo assunto, mas em temáticas distintas. É isso que você tem que fazer, mas para você fazer isso, você tem que ler, você tem que ler. E aí você lendo, você compreende isso, aí você consegue fazer essa conversa entre os autores. Ok? Perfeito? Puxei a orelha de vocês, está doendo aí? Mas é assim mesmo. Não vai na dor, vai... Vamos lá para a hipótese de pesquisa, pessoal. Segundo Marcones e Lacartes, a função da hipótese na pesquisa científica é propor explicações para certos fatos e ao mesmo tempo orientar a busca de outras informações. A hipótese tem uma função dupla. Qual é? Primeiro, serve como provável explicação sobre o fenômeno. Segundo, o outro lado, ela serve somente como uma orientação para a busca da resposta ao problema de pesquisa. Eu quero chamar a atenção de vocês em relação a isso, porque, olha só, quando você define o problema de pesquisa, ele é uma pergunta. Por que isso? Por que aquilo? Enfim, logo em seguida você pode apresentar uma hipótese ou não. Fica a seu critério. Tem hipótese essa pergunta? Que talvez tenha. Se tiver, você coloca. Se não tiver, fica a seu critério. Às vezes não precisa ter uma hipótese. Às vezes pode ter mais de uma hipótese. Certo? Ainda tem mais essa ainda. Sei lá, você está falando sobre a questão da mobilidade urbana. Mobilidade urbana na cidade de Manaus. Aí a pergunta é, por que não foi implementado o metrô na cidade de Manaus? Primeira hipótese. Ah, por que não tem recurso? Segunda hipótese. Ah, por que talvez seja a questão cultural? Terceira hipótese. Ah, talvez seja porque a geografia da cidade não permite a implementação desse tipo de modal. Nota que teve três hipóteses. Agora, se você vai afirmar ou refutar essas hipóteses, a sua pesquisa aqui vai dizer. Ou pode não ter nenhuma hipótese. Você pode botar simplesmente o problema lá e a hipótese você vai identificar ela, você vai verificar ela ao longo da pesquisa, quando você for desenvolvendo. Perfeito? Ok? Então a hipótese tem essas duas funções. Serve como uma provável explicação, pode ser e pode não ser. E por outro lado também serve como uma orientação. Ok? Na busca da resposta. Etapa cinco, pessoal. Coleta de dados. Essa etapa de pesquisa, ela relaciona-se com um amplo conjunto de procedimentos, denominados procedimentos metodológicos. Ok? Ou simplesmente metodologia. A metodologia, como já vimos lá na unidade três, em tipos de pesquisa, ela refere-se a um conjunto de escolhas do pesquisador, que auxiliarão a responder como ele vai encaminhar a sua pergunta de partida, o problema de pesquisa. Ok? Que tipo de pesquisa ele vai utilizar? Qual a estratégia da pesquisa adotada? Quais serão os seus instrumentos técnicos para coletar de dados? Serão apresentados na unidade. Ok? Então na unidade cinco a gente vai ver instrumentos técnicos e coletas de dados. Beleza? Uma outra coisa, pessoal. Aqui sobre a questão dos dados, né? Aqui dentro da parte da fase da pesquisa. A coleta de dados, ela compreende um conjunto de operações, através dos quais o modelo de análise é confrontado com dados observáveis. Beleza? Ao longo dessa etapa, são, portanto, reunidos inúmeras informações. Então eu tenho aqui esse quadro, vocês estão vendo aí, ó. Eu tenho os dados que se subdividem em dois, primários e secundários. Nós já sabemos o que é cada um. Porém, esses dados, tanto primários como secundários, podem ser numéricos, qualitativos, geográficos, históricos. Ok? Isso são dados. Ah, eu tenho aqui o produto interno bruto do estado do Amazonas de 2000 a 2020. São dados numéricos, ok? Quantitativos. Aí eu tenho aqui as coordenadas e parâmetros geográficos aqui de um determinado local. São dados geográficos. Eu vejo morro, vejo montanha, vejo isso. Eu tenho aqui um conjunto de vários textos, né, de autores consagrados da literatura, qualitativo, textual. Ah, eu tenho aqui vários registros, né, da chegada dos seringueiros na época da produção da borracha. São dados históricos, ok? Então, o dado que você vai utilizar é você que define dentro do escopo da sua pesquisa. Se eu vou falar sobre o produto interno bruto do Brasil, nos últimos 10 anos, eu não vou utilizar como variável coordenadas e ordenadas geográficas, né? Não faz sentido. Eu vou utilizar dados numéricos, quantitativos. Aí, onde é que tem a minha base de dados? Banco Central, IPA Data, IBGE. Eu já sei onde eu vou achar, ok? Ah, eu vou atrás de dados históricos sobre a questão das exportações de borracha no início do século XVIII no Brasil, no Amazonas. Onde é que eu vou achar isso? Biblioteca Nacional, Biblioteca Pública, acervo, museu, ok? É o lugar onde eu vou procurar. Então, você tem que ter em mente onde você vai atrás dos dados, ok? Dependendo dos dados que você vai utilizar, perfeito? Ok. Coletar o quê, né? Ah, sim. A gente começa com algumas perguntas, vamos lá. Quando a gente vai fazer a coleta dos dados, primeiro, coletar o quê? Os dados a reunir são aqueles que são úteis à verificação das hipóteses. São determinados para os indicadores de variáveis, chama-se dados pertinentes, ok? Coletar em quem? Trata-se depois de circunscrever campos de análise empírica no espaço geográfico e social, bem como no tempo. Então, aqui, coletar o quê? Que tipo de dados você vai pegar, que você vai trabalhar, que possa ajudar você a verificar as hipóteses que você definiu no seu trabalho, ok? Ou tentar responder o seu problema de pesquisa. Coletar em quem? Trata-se depois de descrever esse campo de análise. É o espaço onde você vai fazer? Você vai fazer onde? Você vai coletar esses dados onde? Em Manaus, em Brasília, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Onde você vai coletar esses dados? Você tem que dizer. Por isso que lá em metodologia, quando a gente inicia a metodologia, você começa o primeiro parágrafo falando, primeiro, que tipo de ferramental analítico você vai utilizar, ou metodológico, e você descreve, se você for trabalhar com dados primários ou secundários, você descreve como você vai conseguir esses dados. Ah, eu vou levantar a opinião do público amazonense sobre as últimas eleições. Você vai aplicar questionário. Então, você vai ter que dizer lá, o que é o meu questionário? Vai ser um questionário semi-estruturado ou estruturado, com perguntas abertas, perguntas fechadas. Ok? Para obtenção de dados primários, porque só você vai ter essas informações. Ok? Ou então, vou trabalhar um modelo de regressão. Aí eu quero analisar o consumo de peixe na cidade de Manaus. Aí eu vou verificar lá. Primeiro eu vou levantar os dados sobre consumo de peixe na cidade. Aí eu vou procurar o órgão que possa ter, o IBGE, não sei. E os dados de renda da população. E aí esses dados aí eu posso conseguir eles por meio da Secretaria de Planejamento, a partir da Secretaria de Desenvolvimento, ou então no próprio IBGE. E aí eu vou levantar esses dados, vou mostrar lá qual é o modelo econométrico que eu vou utilizar. Vai ser dados em painel, a série temporal, o corte transversal. Quais são as informações estatísticas que eu quero extrair dele. Média, média móvel. Enfim. Na metodologia que você diz, o que você vai utilizar, como você vai utilizar e de que forma. Ok? Aí vem uma outra questão, que às vezes eu vou usar um pergunto. Professor, eu posso citar algum autor ali na metodologia? Poder, você pode. Ok? Mas tem que ser uma pessoa dentro daquela... Se eu estiver utilizando, por exemplo, um artigo ou um conjunto de artigos, ou de outros trabalhos acadêmicos que utilizaram aquele modelo, eu posso citar ali. Segundo fulano, ele trabalhou assim, 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 assim. Para esta proposta, eu penso em trabalhar... Eu penso não, quer dizer, para esta proposta, pretende-se trabalhar, sempre na terceira pessoa, pretende-se trabalhar essa e essa variável. Ok? Agregar a este modelo aqui, essa e essa variável, para ver o comportamento. Ok? Muito bem. Essas são as etapas da coleta, né? Então, são três perguntas. Coletar o quê? Em quem? E como? Vamos ver como. Como coletar? Essa terceira pergunta é necessária sobre os instrumentos da coleta, os dados propriamente ditos. A coleta de dados compõe-se com efeito de três operações. Primeiro, conceber o instrumento capaz de fornecer informações adequadas e necessárias para testar a hipótese. Segundo, testar o instrumento de coleta de dados antes de utilizar-os sistematicamente. Terceiro, aplicá-los sistematicamente e proceder, assim, à coleta de dados pertinentes. Ok? Muito bem. Unidade de análise. O nível. Se for nível micro, pessoal, refere-se geralmente a um indivíduo ou a um pequeno grupo de indivíduos pertencentes a um contexto social particular. Por exemplo, um estudo de caso sobre a liderança organizacional exercida por gerentes departamentais em uma empresa de grande porte do setor alimentício. O nível micro de análise delimita-se ao papel desempenhado pelo gerente. Indivíduos. Ok? Análise do comportamento dos médicos no hospital 28 de agosto. Qual é o nível micro? Somente os médicos. Então, tem enfermeiro, tem maqueiro, tem não sei o que, mas eu vou trabalhar só os médicos. É nível micro de análise. E nível macro? Não, nível meso. Perdão. Nível meso refere-se ao estudo de uma organização específica. Uma empresa, uma instituição, uma organização pública. Por exemplo, a pesquisa sobre as práticas estratégicas em uma organização pública do setor elétrico. Uma pesquisa sobre o desempenho dos professores da Universidade, do Instituto Federal do Amazonas. É um exemplo. Análise do comportamento da média salarial dos professores do curso de metodologia, dos professores do curso de especialização em gestão pública ou em gestão em saúde. Seria um exemplo. Nível meso da análise delimita a compreender as práticas estratégicas adotadas ao nível organizacional. E, por fim, o nosso nível macro. E refere-se ao estudo de uma sociedade, uma nação ou um grande grupo social com características bem definidas. Por exemplo, numa pesquisa sobre práticas de desenvolvimento local sustentável em um município do Nordeste Brasileiro. O nível macro de análise refere-se ao município. Ou, alternativamente, a identificação do resultado socioeconômico em ações de programa Bolsa Família, entre 2013 e 2013. Onde? No Amazonas, na região norte, no Brasil. Ok? Aí, a definição do nível macro é seu. População e amostra. Aqui o pessoal confunde muito, pessoal, esse negócio aqui. População e amostra. Olha o que o Gil diz. Segundo o Gil, a pesquisa nas ciências sociais envolve uma quantidade de elementos, indivíduos, fenômenos, etc. Tão grande, tão grande, se torna impossível considerá-los em sua totalidade. E, por esse motivo, justamente, que os pesquisadores selecionam somente uma parte desses elementos para estudar. De tal forma que essa parte possa ser suficientemente representativa no universo investigado, a população. Ok? Isso aí, segundo o Lacato e o Marconi. Olha só, deixa eu voltar aqui para mim. Pessoal, essa questão da população e da amostra é uma dificuldade, assim, metodológica de muitos pesquisadores. Por exemplo, eu tive, uma vez, eu quis fazer uma pesquisa, né, em que eu queria analisar o comportamento, na verdade não era o comportamento, eu queria analisar o desempenho econômico de um tipo de óleo essencial. Aí, esse óleo essencial era de uma resina que é extraída na floresta de uma determinada planta, que nós chamávamos de breu. Ok? Beleza. Aí, eu queria analisar a questão econômica da extração do óleo essencial de breu. Beleza. Só que, quando eu fui ver, pessoal, existem 400 espécies de breu. Eu, caramba, e agora eu vou analisar 400 espécies? Isso é impossível. Vai ficar um trabalho inexequível. Impossível de realizar. Mas aí, eu conversando com um pesquisador do IMPA, ele me disse assim, não, rapaz, existem 400 espécies de breu. Só que, somente 5 espécies têm utilidade comercial. E, opa, beleza. Então, quer dizer que a minha população de pesquisa do óleo de breu eram 400 espécies. Só que, eu defini que eu somente ia analisar o comportamento econômico das 5 espécies que tinham utilidade comercial. Então, olha só, a minha população eram 400 espécies de breu e a minha amostra eram apenas 5 espécies comerciais. Beleza? Então, a questão da população e amostra é isso. Você vai definir uma pequena amostra de uma população geral para facilitar a sua pesquisa. A partir dali, você vai fazer aquilo que eu já falei anteriormente sobre a questão de generalização. Você vai generalizar para o todo. É que nem, por exemplo, em uma indústria. Em uma indústria, tem lá o processo de produção. Sei lá, tem vários containers. Tem, sei lá, mais de mil produtos estocados. O pessoal da qualidade, quando vai testar a qualidade do produto, eles não vão abrir caixa por caixa. Eles não vão abrir as mil caixas. Eles vão passar o dia todinho e eles vão terminar a análise. O que eles fazem? Tirem uma amostra. Aí, eles determinaram lá 10%. Então, de mil, eles vão tirar 10% em produtos para fazer a análise da amostra, que é um tamanho menor e execuível para aquele dia. Perfeito? Se vocês tiverem dificuldade em definir uma amostra, existem algumas técnicas estatísticas. Eu sempre recomendo para os meus alunos utilizar o método de barbeta, que é uma fórmula, uma equaçãozinha, em que você calcula ali pela população e pelo número de observações, você consegue calcular, mensurar um tamanho observável, cientificamente. Então, tem comprovação científica. Aí, você define uma amostra, assim, que tenha respaldo científico para que você possa generalizar para o total da população. Beleza? Fica aí o critério. Quem quiser pesquisar, é só procurar alguns artigos científicos que trabalham com o método de barbeta para a elaboração de amostras. Ok. População e amostra, na questão da população. Vamos lá. A população, como eu falei para vocês, ela representa o conjunto definido. É bem delimitado de elementos ou indivíduos com características semelhantes. Por exemplo, a população do município de Iraí, no estado do Paraná, formada pelo conjunto de seus habitantes, a população estudantil de uma escola de educação básica de Iraí, é formada por todos os seus estudantes. Enfim, a população, pessoal, é o geral. A amostra é uma parte desse geral que você vai analisar e dali você vai fazer, como é que eu falei anteriormente, você vai fazer generalizações para o contexto geral. Ok? Ok, já vimos isso. Bom, segundo o Marcos Marcones, o processo de amostragem pode ser agrupado em dois tipos. Vamos lá, amostras. Já tem essa ainda, amostras não probabilísticas e amostras probabilísticas. Vamos lá, amostras não probabilísticas. Esse tipo de processo, muito utilizado em pesquisa qualitativa, não faz uso de procedimentos estatísticos para a seleção dos indivíduos ou fenômenos estudados. Nesse caso, não se pretende generalizar os resultados. A amostra probabilística exibe a amostra, fundamenta-se em técnicas e estatísticas que visam a garantir que a escolha aleatória do indivíduo ou fenômeno de pesquisa possa resultar na mesma probabilidade, ou seja, que não tenha nenhum viés determinado pela intenção do pesquisador. Essas técnicas visam reduzir certos erros amostrais com o consequente aumento de significância dos dados. Ok? Muito importante, pessoal. Vamos lá, sobre amostra probabilística e não probabilística. A amostra não probabilística não utiliza a ferramental matemático, estatístico, beleza? Essa é a amostra não probabilística. São aqueles trabalhos de revisão de literatura, são aqueles trabalhos de análise conceitual, análise teórica, beleza? Probabilísticos, são aqueles que já usam matemática, estatística, você vai fazer uma estimativa, você vai fazer uma média móvel, você vai analisar média, variância, desvio padrão, enfim. Essa é uma amostra probabilística. Ok? Muito bem. Etapa 6. Segundo Marconi-Lacatus, a análise e a interpretação dos dados fazem parte do núcleo central da pesquisa, né? A etapa 6 é a análise e a interpretação de dados. Apesar de se reconstituir em duas atividades distintas, elas estão profundamente relacionadas. Então, análise ou explicação é a tentativa de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno estudado e outros fatores. Essas relações podem ser estabelecidas em função de suas propriedades relacionais de causa e efeito. Produtor, produto. De correlação, de análise e conteúdo. Quando você faz a análise e a interpretação de dados, você tenta encontrar padrões de comportamento, de relacionamento. Ok? É tipo, por exemplo, causa e efeito. Vou dar um exemplo, por exemplo, numa análise, como eu estava falando, uma análise probabilística. Estou rodando um modelo de regressão, estou vendo ali a questão do consumo de peixe na população amazonense. Aí eu tenho, de um lado, a quantidade de peixe consumido. Do outro lado, eu tenho a variável renda. Ok? Beleza. Aí eu tento ali fazer alguma relação. Se a renda aumenta, aí a população amazonense gosta muito de peixe, a quantidade de peixe consumido vai aumentar. Se a renda diminui, a quantidade de peixe consumido vai diminuir. As pessoas vão procurar outras formas de alimentação que não peixe. Apesar de peixe fazer parte da dieta do amazonense. Essa é uma análise probabilística. Vou utilizar o modelo de regressão, estatística, médias, desvio padrão. Tentar provar de alguma forma que existe uma relação entre a renda e o consumo de peixe. Ok? Beleza. Muito bem. Em geral, a interpretação significa que a exposição do verdadeiro significado material... Por sua vez, a interpretação é... Em geral, a interpretação significa a exposição do verdadeiro significado do material apresentado, em relação aos objetivos propostos ao tema. Esclarece não só o significado material, mas também faz ilações mais amplas dos dados discutidos. Na interpretação dos dados, da pesquisa, é importante que eles sejam colocados de forma sintética, de maneira clara e acessível. E, por fim, a etapa 7, pessoal, a conclusão. Nessa etapa 7, olha lá. O trabalho de pesquisa em vocês, o projeto de pesquisa, ele não tem conclusão. Ok? Não aparece ali conclusão. Mas, em muitos projetos, em alguns projetos, pode aparecer lá resultados esperados. Pode acontecer. Ok? No modelo do IFAM, eu acredito que não tenha isso. Mas, a conclusão, ela só vai aparecer quando você for, de fato, fazer o artigo científico. Porque, ao término, com base nos resultados, você vai ter que apresentar uma conclusão. A conclusão é a única parte em que o autor, ele tem a possibilidade de expressar a opinião dele. E, ainda assim, em terceira pessoa. O presente estudo encontrou o seguinte resultado. Na análise que foi relacionada sobre isso, isso e isso, o estudo identificou isso, isso e aquilo. Na conclusão, você pode expor sua opinião. Teoria tal foi refutada. Teoria tal foi aceita por causa disso, disso e disso. Há uma convergência de informações, enfim. Beleza? As conclusões de uma pesquisa, ela deve procurar evidenciar a capacidade do pesquisador em sintetizar as análises e interpretações realizadas na etapa anterior. Assim como comunicar as contribuições teóricas ou práticas aportadas por seus resultados. Uma dica, pessoal. Quando vocês forem fazer o artigo científico, na conclusão, dependendo da pesquisa que vocês realizaram, vocês podem colocar um último parágrafo dizendo assim, este trabalho identificou isso, isso e isso, porém, este estudo encontra-se aberto para novas pesquisas, novas análises e que outras técnicas metodológicas possam ser utilizadas para encontrar novas evidências pesquisas ou outros resultados que comprovem ou refutem o que foi identificado neste trabalho. Beleza? Tipo assim, você está dizendo ali que você está abrindo o leque de oportunidade para novas pesquisas dentro daquele tema que você estudou. E que o seu trabalho é uma contribuição a mais para esse tema, junto com outros trabalhos que você levantou ao longo da pesquisa. Nesta etapa, o relatório final de pesquisa deve realizar uma comparação entre os resultados hipoteticamente esperados e os observados, bem como uma retrospectiva das principais interpretações das suas diferenças. Beleza? E chegamos ao fim. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Lembrando que, logo em seguida, nós teremos a unidade 5, em que nós vamos trabalhar bem essa questão metodológica. Ok? Aí nós vamos, de fato, entender como construir essas etapas metodológicas, do método, como vocês vão trabalhar. Essa unidade 4 aqui, ela foi importante porque ela já deu pontapé inicial para a elaboração do projeto de pesquisa. Lembrando que, na unidade 4, vocês têm o projeto de pesquisa editável. Ok? E com essas informações que eu estou passando para vocês, eu espero que seja possível para que vocês possam elaborar um bom projeto de pesquisa. Beleza? Mais uma vez, lembrando que agora, sábado, dia 20... Espera aí. Toda vez eu esqueça. Aqui no sábado, agora, no dia 19 de 6, às 2 horas da tarde, nós teremos uma live com a professora Margarete Seixas sobre citações e referências. Por favor, não percam. Obrigado, pessoal. E até a próxima unidade. E até a próxima unidade.